Movimentos precisos que motivam e preparam os enxadristas da cidade para outras competições do calendário estadual. A quantidade e qualidade dos atletas indicam Ponta Grossa como uma das referências da modalidade no estado. Dos 11 anos até a categoria adulta, o circuito municipal contou com 176 inscritos, divididos nas mais diversas categorias. A gente está com essa primeira etapa, até a segunda já agendada para agosto, e a ideia do circuito é justamente fazer esse meio campo entre o GEM e os Jogos da Primavera para manter ativo o pessoal na cidade jogando a maioria do ano. E a gente tem, como mencionou aí o Gabriel, tem o Sandro também, que são atletas da equipe do JAPS de Ponta Grossa, de Jogos Abertos, e a presença deles aqui no evento prestigia. Ainda mais temos os campeões paranaenses aqui, sub-12, a Lara também, campeã sub-16. Então é um circuito municipal, mas é um circuito forte, tem grandes figuras aqui, é um torneio complicado para se jogar. Como é que você vê o número de inscritos nessa etapa? O número vem dos últimos dois anos, a gente vem com uma média de 180 participantes. Nós estamos com 217 inscritos hoje e amanhã, amanhã com o sub-8 e o sub-10. Então a gente está com essa média excelente, cada ano surgem novos atletas, por mais alguns que saiam, surgem novos talentos também. Então a gente está mantendo essa média, fica feliz, contente aqui com a estrutura do Sesc, que nos ofereceu aqui toda a estrutura, todo o apoio. E a Fundesp também, que não mediu o esforço para que essa etapa acontecesse. Um dos participantes foi Gabriel Brodai, que iniciou sua carreira na base das categorias escolares e hoje defende Ponta Grossa nos Jogos Abertos do Paraná. Tem bastante competição importante que a gente tem que jogar, então é bom sempre estar mantendo o ritmo, estar perto do xadrez para manter sempre as primeiras colocações. Como é que está o teu trabalho nessa temporada? Essa temporada eu estou, para ser bem sincero, estou começando agora, eu estive fora do país estudando e agora que estou voltando para os torneios e fizendo jogos abertos no final do ano, para fazer um bom papel representando a cidade e é bom estar sempre nos torneios por aqui. Mas estou começando por agora, preparação. Jogos abertos, competição dificílima que você já conhece, muitos dos adversários. O que falar aí, o que você prevê para esse ano? Falando de Ponta Grossa, que sempre teve uma belíssima participação. Olha, esse ano a nossa equipe está bem forte, a gente contratou alguns jogadores, eu voltei a jogar por Ponta Grossa, nos últimos anos acabei jogando por outras cidades. O Sandro também, que é daqui da região de Castro, vai jogar com a gente. Então, a princípio a gente tem grande chance de fazer um bom papel, mas todas as cidades também se reforçam e visam boas colocações. Mas eu acredito que Ponta Grossa esse ano vai para brigar pelo título de novo. Gabriel Brodain, o masculino, e Lara Malanovis, que no feminino, foram os campeões das principais categorias. A próxima etapa do Circuito Municipal de Xadrez acontece nos dias 8 e 9 de agosto, no Colégio CEPAM.